Olha só, um jovem judoca está lutando com o que pode para arrecadar fundos e representar o estado de Sergipe no Chile. Ele é atleta do projeto Fumaça Zero, você tem imagens na tela, coordenado pelo cabo Adriano no conjunto Santa Tereza em Aracaju. Para conseguir dinheiro da viagem e também da estadia lá no Chile, o garoto está vendendo latinhas. Na próxima semana, este exemplo de força de vontade e determinação estará aqui nos estúdios do Balanço Geral para você conhecer a história deste garoto que está vendendo latinhas nas ruas para poder conseguir dinheiro para participar de uma competição esportiva no Chile. Para participar, para viajar e também para a estadia e nós vamos abrir uma campanha aqui para ajudar esse garoto a realizar o sonho de representar o nosso estado lá no Chile. Então, vamos lá.